Gosto de olhar do avião Não consigo ver sem pôr a mão Bom mesmo é guiar o caminhão O sol do mar é bom, mas nem sertão Quando eu me apresento é do meu potento Dar um pouco só da mão Amo o pensamento, morro de preguiça Gosto de lamber sabão Faço o que quero de mim Quero lhe ensinar como se faz Um gracioso pegar rapaz Em troca eu quero aquele Jan Sablon A viola tem um lindo som E é casada com o violão Dizem que não vão bem, mas tem dúvida Ouve-se, o Nico, escuta-se, o Sinoco O Brasil é um sertão E tem tanta gente, tantos ambientes E o formato de um pavão E o formato de um pavão Gosto de olhar do avião Gosto de olhar do avião Gosto de olhar do avião Não consigo ver sem pôr a mão Bom mesmo é guiar o caminhão O sol do mar é bom, mas nem sertão Quando eu me apresento é do meu potento Dar um pouco só da mão Amo o pensamento, morro de preguiça Gosto de lamber sabão Faço o que quero de mim Gosto de olhar do avião 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 Gosto de olhar do avião